Curiosidade sobre os pinguins. Adaptações ao ambiente aquático. Pinguins são aves marinhas adaptadas para nadar. Suas asas evoluíram para nadadeiras e possuem uma camada de gordura isolante para ajudar na flutuação e proteção contra o frio. Diversidade de espécies. Existem 18 espécies de pinguins, encontradas principalmente no hemisfério sul, desde regiões tropicais até Antártida. Comportamento social. Pinguins são conhecidos por formar grandes colônias durante a época de reprodução, onde realizam rituais de acasalamento e cuidam de seus filhotes em ninhos feitos de pedras. Alimentação. Eles se alimentam principalmente de peixes, crio e outros pequenos animais marinhos, capturados durante mergulhos profundos no oceano. Adaptações para o clima frio. Para enfrentar as baixas temperaturas das regiões polares, pinguins têm penas densas e impermeáveis, além de glândulas especiais que removem o sal da água do mar que ingerem. Importância ecológica. Como predadores marinhos, os pinguins desempenham um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas oceânicos, controlando as populações de peixes e crio. Além disso, suas colônias fornecem nutrientes essenciais para a vida marinha através de seus excrementos.